Olá Nono Ano, então a gente vai dar início a nossa correção da parada obrigatória da página 57. Então pessoal, observe que nós só temos aí três questões, 6, 7 e 8, certo? Observe que nós temos aí alguns sistemas para serem resolvidos. Então observe que, veja só, observe-se que no primeiro sistema eu tenho 2x menos isso é igual a 1. 1 sobre x mais 1 sobre isso é igual a 2. Então observe que, qual sistema, qual das equações a gente deve pegar para iniciar esse sistema? Gente, observe que aqui nós estamos trabalhando com fração e denominadores são leitos. Então, eu para mim aqui, certo? E aconselho a vocês, a primeira equação está mais simples para a gente resolver. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com o método da substituição, é bem melhor, certo? Então, vamos lá, pegando a primeira equação, eu tenho 2x menos y é igual a 1, certo? Então, eu não peguei a segunda equação porque aqui nós temos fração, vai ter que tirar a MMC, então vamos lá. Observe agora que a gente já sabe que depois que a gente escolhe uma fração ou uma equação, nós temos que isolar uma das duas letras no primeiro método, certo? E qual das letras agora eu devo isolar no primeiro método? Pessoal, o x está com um coeficiente. Se você isolar o x, você também vai cair em uma fração, certo? E essas coisas a gente só faz em outro caso, quando não tiver jeito mesmo. Mas aqui eu posso começar isolando o y, certo? Porque o y não tem coeficiente, certo? Então, menos y é igual a 1 que já está lá no segundo membro e eu passo 2x para lá com sinal trocado. Ou seja, esse 2x que está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo membro com sinal trocado. Então, vai ficar menos 2x. Agora, observe uma coisa. Quando eu isolei, o y está o quê? Negativo. Não é isso? Se o y ficar negativo, pessoal, o que nós temos que fazer? Multiplicar por 1. Por 1, certo? Por menos 1, para a gente trocar o sinal, certo? Então, vamos multiplicar toda a equação. O y vai ficar positivo, o 1 vai ficar negativo e o 2x positivo. Então, vou escrever em outra ordem. Vai ficar 2x menos 1, certo? No 1. Isso aqui, pessoal, não vai atrapalhar vocês em nada. Eu só primeiro trouxe o x para frente no menos 1, certo? Então, deixo aqui o valor de y, certo? Deixo o valor de y. E agora, veja só o que vai acontecer aqui. Vamos pegar a segunda equação. A segunda equação tem 1 sobre x mais 1 sobre y, que é igual a 2, certo? Observe uma coisa aqui. Primeiro, antes da gente substituir aqui, pessoal, vamos escrever essa equação de uma maneira mais simples. Veja só. Eu vou fazer aqui da seguinte forma. Eu vou tirar o MMC de x e y. Lembrando que o 2 aqui, nós temos 1 como denominador. Quando eu tiro o MMC de x, y e 1, o meu MMC vai ser x, y. Vai ser as letras que estão nos denominadores, as duas. Agora, veja só. Agora, veja só. Se eu pegar esse MMC que nós tiramos, que é x e y, dividido por x, vocês concordam? Se eu cortar o x e sobrar y, e y multiplicado por 1, vai dar ele mesmo, certo? Mais, a mesma coisa. Se eu pegar agora x, y, dividido por y, e eu corto o y, sobra x. x vezes 1, vai dar o x. E, vocês concordam? Agora, se eu pegar x, y, dividido por 1, vai dar o x, y de novo. E multiplicado por 2, vai dar 2, x, y. Certo? Então, eu não vou precisar mais disso aqui. Certo, pessoal? Eu não vou precisar mais disso aqui. Então, eu vou ficar agora só com isso aqui, ó. y mais x é igual a 2xy. Ó. Agora, observe o seguinte. Eu, quando eu peguei a primeira equação, eu estou com o valor de y aqui. Ele está dizendo que y é 2x menos y. Então, onde tiver y, eu vou colocar isso aqui. Então, aqui vai ficar, ó. No lugar do y, 2x menos 1. Certo? Que é o valor de y. Aí, vai substituir o y por y. E vamos repetir aqui. Mais x é igual a 2x. Certo? E aqui, vocês concordam que aqui eu tenho 2 vezes x vezes y. O x eu vou manter. E agora, o y. Eu vou substituir por isso aqui, ó. 2x menos 1. Por quê? Porque o valor de y é 2x menos 1. Observe que ele está dizendo aqui, quando nós tiramos o valor de y na primeira equação, é 2x menos 1. Então, onde tiver y nessa segunda equação, a gente vai substituir. Primeiro substituir aqui, certo? O primeiro y. E depois, o último y também. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. Ó, primeiro, 2x mais 1x ali. Eu tenho aqui 3x. Certo? Vou repetir o menos 1. Depois, a gente vê o que a gente vai fazer com ele. Certo? 2x, 3 ficou 3x menos 1. Aqui, a gente vai fazer a distributiva da multiplicação. 2x vezes 2x vai dar 4x ao quadrado. Certo? E 2x vezes menos 1 vai dar menos 2x. Certo? Então, vamos agora organizar essa bagunça aqui. Certo? Então, observe que eu tenho, ó, uma equação do segundo grau. Então, observe que ao invés de eu passar esse 4x ao quadrado menos 2x para o primeiro mesmo, a gente vai repetir logo no primeiro mesmo. É como se eu pegasse, pessoal, e passasse o que está no primeiro mesmo para o segundo mesmo. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 2x. Aí, eu passo, esse 3x que está positivo, ele vem negativo. Menos 3x, certo? E esse 1 que também está negativo, ele vai positivo. Mais 1, igualar a 0. Pronto, igualei a 0. Por quê? Porque nós temos uma equação do segundo grau. Pronto. 4x ao quadrado vai permanecer porque só tenho ele. Observe que aqui eu tenho menos 2x menos 3x vai dar menos 5x, certo? Então, soma só os coeficientes e repete a parte literal. E aqui agora eu tenho mais 1 é igual a 0, certo? Então, observe que eu tenho uma equação do segundo grau. O que é que nós temos que fazer? Pronto. Já simplifiquei e escrevi ela de maneira mais fina e posada. A gente já colocou ela naquela forma. Então, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Separamos os coeficientes. O a é 4, o b é menos 5 e o coeficiente c, que eu tenho independente, é 1. Então, continuando agora, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o meu b? Ora, o b é menos 5, então dentro do parênteses, menos 5 elevado ao quadrado. Toda vez que substituir a letra por um número negativo dentro do parênteses, menos 4, que já é a fórmula minha. Quem é o valor de a? 4. E quem é o valor de c? 1. Certo? Então, delta 5 ao quadrado, 25. Observe que aqui eu já posso colocar o sinal de menos, porque eu só tenho ele aqui. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes 4, 16, e 6 vezes 1, é igual a 16. 25 menos 16, delta é igual a 9. Pronto. O que é que eu faço agora aqui? Depois que achar o valor do delta, então vamos para a fórmula do x, que a equação está no x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Certo? Substituindo agora aqui, muita atenção, menos do b, e vamos ver quem é o valor de b, é menos 5. Então, dentro do parênteses, menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Mas quem é delta? Ora, delta é 9. Certo? Tudo isso dividido por 2, o valor de a é 4. x é igual, menos com menos aqui vai dar 5, mais ou menos, raiz quadrada de 9, 3, dividido por 2, 2, 4, 8. Então, vamos agora, x linha e x duas linhas. Por x, 1 e x, então vai ficar primeiro 5, mais 3, dividido por 8, certo? Isso quer dizer que 5 mais 3, 8, dividido por 8, é igual a 1. x, 1 é igual a 1, x, 2 é igual a 5, menos 3, dividido por 8, certo? Então, dividido por 8, então nós fizemos com 1, com 3 positivo, agora com 3 negativo. Isso quer dizer que aqui vai ficar menos 2 sobre 8, que é igual a menos, certo? 1, 4. Então, x, 2, menos 1, 4. Então, vamos lá agora. Achado o valor do x, lembramos que ainda podemos achar o valor de y. Então, vamos lá onde nós deixamos o y. O y ficou desse jeito, pessoal. y é igual a 2x menos 1. Lá no início que nós achamos, certo? Nós achamos aqui o 2x menos 1. Bora lá. Primeiro, vamos substituir o x pelo valor do x1, certo? Então, y é igual a 2 vezes o valor de x, que é 1, menos 1. y é igual a 2, 2 menos 1, certo? 2 vezes 1 é 2, e 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, quando o valor de x mandou substituir pelo valor do x1, o valor de y também foi 1. Agora, vamos substituir o valor de x, o x pelo valor do x2. Então, vamos pegar 2x menos 1, para tirar o valor de y. Então, y é igual a 2 vezes, nós temos uma fração de negativo aqui, que é 1,4, certo? Menos 1,4. Fecha o parênteses, menos 1. Isso quer dizer, pessoal, que aqui vai ficar da seguinte forma. y é igual, ó, primeiro negativo, porque eu estou multiplicando o número por uma fração negativa. 2 vezes 1 dá 2, simplificando por 2 vai dar 1,5, menos 1, certo? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2, vai ficar 2,4, simplificando por 2 vai dar 1,5, certo? Lembrando que aqui nós temos agora o seguinte, ó, 1 dividido por 1 menos 1,5 vai dar 1,5, né? Se eu tenho 1 inteiro e tiro 1,5, então meu resultado vai ser 1,5. Mas aqui, se você quiser, você vai fazer o seguinte, ó, você vai ter 1 menos esse de 2 e 1, que aqui vai ter 1, certo? Aqui vai ter 1. E aí vai ficar 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 é 1, certo? Menos 2 dividido por 1 dá 2, certo? 2 dividido por 1 é igual a 2, isso quer dizer que vai ficar menos 1 mais 2, 3, 3,5, certo? Então, observe que agora vamos fazer o nosso conjunto de solução. Como é que esse conjunto de solução vai ficar formado? Primeiro, ó, o valor de x1 você vai ter que colocar. Então, o valor de x1 foi 1, que é o primeiro valor a ser colocado, é o valor de x. Só que quando você substituiu, você achou 1, então vai ficar 1 e 1. Ou seja, quando você substituiu o x por 1, o valor de y também foi 1. Então, que outro par ordenado, que aqui é no par ordenado, o valor de x2 foi menos 1 quarto. Quando eu substituí o x por menos 1 quarto, eu achei menos 3,5. Então, menos 3,5. Então, vai ser o nosso conjunto de solução, certo? Então, essa é a questão 6 aí da nossa parada obrigatória. Então, vamos agora ao 7. Na questão 7, a mesma coisa. Encontre as soluções dos sistemas a seguir. Aí, letra A, pessoal, nós temos esse sistema x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 5. 3x mais 8y é igual a 14. Então, vamos lá. Pessoal, muita atenção aqui, viu? Porque esse aqui é um pouco grande. Então, veja só. Primeiro, pessoal, sempre que vocês tiverem um sistema de equações, analisem as duas equações. A primeira equação, as letras estão elevadas ao quadrado, ou seja, ali é uma equação de segundo grau. Então, vamos pegar sempre a equação mais fácil que é a equação do primeiro grau, certo? Embora as letras tenham coeficiente, mas é conveniente, melhor, certo? Vocês resolverem primeiro ela do que as equações que estão elevadas ao quadrado. Então, vamos lá. Pegando a segunda equação, eu tenho 3x mais 2y é igual a 14. Observa o seguinte. Temos que isolar uma das duas vezes. Vamos isolar o x, que já está aqui mesmo. Então, 3x é igual a 14. O y vai para o segundo menos. Então, menos 2y. Pronto. Muita atenção quando vocês isolarem a letra com o coeficiente. Sempre ele vai ficar em forma de fração. Por quê? Porque esse 3, pessoal, ele está multiplicando. Se aqui eu tivesse um número de gancho, se eu tivesse um 12, eu ia fazer o quê? 12 dividido por 3 e ele ia passar a dividir. Se eu tivesse um número aqui só para dividir por 3, ele passaria a dividir. Então, ele continua dividindo. Então, x é igual a 14 menos 2y, dividido por 3, que é o valor de x. Por isso que eu sempre falo. Olha como é ruim quando a gente pega uma letra para isolar o tempo coeficiente. Sempre vai ficar em forma de fração. Por causa do coeficiente. Está multiplicando e ele vai passar a dividir. Agora, vamos lá. Muita atenção aí, muita calma, porque aqui a gente vai precisar de muita atenção. Pegando agora a primeira equação. x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 15. Observe que o valor de x, pessoal, é tudo isso aqui. Então, eu vou substituir o x que está elevado ao quadrado por tudo isso. Então, aqui vai ficar a seguinte forma. 14 menos 2y sobre 3, que vai estar elevado ao quadrado. Então, observe que eu substituí o x por essa fração, que foi o valor do x aqui, na segunda equação quando nós tiramos. Repetindo aqui o restando, menos x ao quadrado é igual a aqui. Cuidado com isso aqui, pessoal. Certo? Você não vai pegar aqui 14 elevado ao quadrado, depois 2y ao quadrado e achar que já está feito. Não. Observe o seguinte. Observe que aqui eu tenho uma subtração de dois termos. 14 menos 2y, que é uma subtração. Então, eu tenho dois termos. Então, aqui eu tenho aquele produto notável. Produto, certo? Quadrado da diferença de dois termos. Então, muito cuidado nisso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, vamos lá. Com calma aí. O primeiro termo, 14, eu vou elevar ao quadrado. Certo? Eu pego o primeiro termo, 14, e elevo ao quadrado. Ou seja, 14 vezes 14, 196. Cuidado para não fazer 14 vezes 2, 28. Então, 14 elevado ao quadrado dá 196. Como aqui é negativo, aqui negativo, o termo do meio também vai ficar negativo. Quem é o termo do meio? É o dobro da multiplicação desses dois termos. Ou seja, como eu faço aqui? Eu pego 2, que está aqui, e vou multiplicando. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 14. Ou seja, 56. Né, pessoal? Ou então, 2 vezes 14 aqui, que dá 28. 28 vezes 2, 56. E y ao quadrado. Y ao quadrado. Certo? Então, vai ficar 56 y ao quadrado. E agora, que é só o y no meio, viu, pessoal? Agora, o terceiro termo, mas vai ficar positivo, porque eu vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. 2 y ao quadrado vai dar 4 y ao quadrado. Certo? Então, ó, observe que quando eu desenrolo esse produto notável, eu encontro 3 termos, que é o trinômio aqui agora, né? Pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, 196. Multiplico todo mundo por 2. 2 e 2, 4 vezes 56. Permanece a letra, certo? Normal. E depois eu pego o segundo termo e elevo ao quadrado. E esse número que está aqui embaixo, que é o 3, você também eleva ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. Certo? E o restante, a gente só vai repetir. Menos y ao quadrado é igual a 15. Ó, tirando o mesmo esse aqui, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Não é isso? Então, eu vou repetir essa primeira parte aqui e vai ficar 196 menos 56 y mais 4 y ao quadrado. Vocês podem estar pensando, tá? Devem não estar entendendo. Mas o que foi que eu fiz aqui? Observe o seguinte. Quando eu coloco o 1 aqui, pessoal, tirando o MMC, né? Tirando o MMC vai ser 9. Quando eu tiro esse MMC e divido 9 por 9, vai dar 1. 1 multiplicado por todo mundo que está aqui em cima vai dar a mesma coisa. Então, basta eu repetir. Só que quando chegar aqui agora, ó, menos. Eu vou fazer 9 dividido por 1, vai dar 9. 9 vezes y ao quadrado, 9 y ao quadrado. Que é igual a 9 dividido por 1, 9 vezes 15, 135. Pronto. Bora ajeitar essa bagunça aqui. Ó. A mesma parte literal, y ao quadrado, y ao quadrado. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 5 y ao quadrado. Vamos colocar primeiro isso e botar na O. Então, ó. Mais 4 y ao quadrado, menos 9 y ao quadrado. Sinais diferentes. O que é que a gente faz? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 9 que tira 4 fica assim. Sinal do maior. Y aqui só tem o menos 56. Então, menos 56 y. Que é o termo que vai ficar no meio. E aqui eu tenho quem? 196. 196 que está aqui. Certo? No primeiro mesmo. 135 que está positivo e ele vai negativo. Então, menos 135. Isso aqui agora é igual a 0. Certo? Mas aqui eu ainda posso fazer, né pessoal? Ainda posso simplificar isso aqui. Então, vai lá ficando menos 5 y ao quadrado. Menos 56 y. Certo? Subtraindo aqui. Por que eu subtraio? Porque tem sinais diferentes. Assim, o sinal vai ficar positivo. Porque 196 é maior. Tirando 135 vai ficar quanto? 60 e 1. 61 é igual a 0. Equação do segundo grau. Aqui a gente já pode resolver. Aqui está na forma já. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos lá. Só que o y ao quadrado, que é o termo que está elevado ao quadrado, está negativo. Ainda vamos multiplicar isso aqui por menos 1. O que é conveniente. Toda vez que o termo A está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Então, aqui vai ficar positivo. 5y ao quadrado. 56 está negativo. Passa a ficar positivo. Mais 56y. O 61 está positivo. Vai passar a ficar positivo. Negativo. Então, 61 está positivo. Passa a ficar negativo. Vamos agora tirar os coeficientes. A, B e C. A, 5. B, 56. E o C, menos 61. O delta. Então, vamos lá. Delta. Quem é o delta? B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, vamos lá. Quem é o meu B? 56. Então, é o caso 56 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 5, vezes o valor de C, 61. Então, vamos colocar dentro do parênteses. 56 elevado ao quadrado. Certo, pessoal? Então, 56 elevado ao quadrado, 3.136. 3.136. Agora, cuidado para vocês não repetirem esse menos. Então, ao menos, ao menos, vai dar mais. 4, vezes 5, 20, 20, vezes 61, que vai dar 1.220. 1.220. Certo? Já deixei aqui a pontinha feita no livro aqui. Certo? Para a gente adiantar. E somando, certo? 3.136 mais 1.220. Então, aqui eu também já deixei pronto. Vai ficar 4.336. Certo? Então, 4.336, não. 3.356. Vamos lá. A fórmula do X. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, quem é o nosso A? Ó. Quando o A está, o A é 5. Então, vamos lá. Substituir agora todo mundo. Menos B. Quem é B? 56 positivo. Então, ele vai continuar aqui. Então, vai ficar ao menos aqui. Repete. E repete 56. Vai ficar menos 56. Certo? Mais ou menos raiz quadrada de 4.356. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Que vai ficar 2 vezes o valor de A é 5. Então, vamos lá. Continuando aqui. Cuidado para não perder o foco aí, viu gente? Então, vai ficar. Menos 56. Mais ou menos. A raiz quadrada de 4.356. 66. Certo? Dividido. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. X. É igual a menos 56. Mais. Mais 66. Pronto. Aqui a gente já vai tirar o valor do X1. Então, vamos fazer com 66 positivo. Depois a gente faz com 66 negativo. Então, sinais diferentes. Subtrai e conserve o sinal do maior. É isso? 66 menos 56. 10. Dividido por 10. É igual a 1. X1 é igual a 1. X2. X2 vai ser menos 56. Mais. Menos 66. Que ali a gente já fez com mais. Então, é menos 66. Dividido por 10. Então, aqui vai ficar menos 66. Então, vai ficar 6. 6 mais 6, 12. Vai 1. 6, 5, 11. E 1, 12. 122 sobre 10. Né? Então, isso aqui para a gente não interessa. A gente vai trabalhar só com positivo aqui. Né, pessoal? Então, pessoal. É o seguinte. Tirado o valor do X. Ainda falta a gente encontrar o valor. Aqui nós encontramos o valor do Y. Né, pessoal? Encontramos aqui o valor do Y. Então, a gente estava trabalhando aqui, ó. Com a letra Y. Então, aqui vai ficar. Onde tiver X aqui. A gente estava trabalhando com X. Mas, não é tudo Y. Certo? Então, aqui é o valor do Y que a gente está tirando aqui. Então, aqui é X1. É Y1 e Y2. E o valor do X ainda está aqui para a gente tirar, ó. Vamos lá. Voltando aqui agora para a gente calcular o valor do X. O valor do X está dessa forma. X é igual a 14 menos 2 Y dividido por 3. Que foi o primeiro. O valor que nós tiramos lá no início. X é igual a 14 menos 2. Quem é o valor do Y? 1. Então, 1. Dividido por 3. Isso quer dizer que. Aqui vai ficar 14 menos 2. Dividido por 3. 14 menos 2 vai dar 12. Dividido por 3. Que é igual a 4. Logo. A solução. Para o meu sistema aqui. Vai ser. Primeiro. O valor do X. 4. E o valor do Y. Certo? Então, aqui está. A. Correção. Da letra A. Do 7. Certo, pessoal? Então. Para finalizar. Agora a gente vai corrigir. A questão 8. Para finalizar. A nossa atividade aí. Certo? Então, vamos lá. Atividade 8. Pronto, pessoal. Então, para finalizarmos aí. A nossa parada obrigatória. A gente vai responder essa questão 8 aí. Que era um pouco embaraçado. Certo? Muita atenção. Então, a gente vai prestar de muita atenção. Passo a passo. Certo? Parando o vídeo. Se você não entender. Você vai dar uma paradinha. Vai repetindo. Certo? Mas. Não tentem fazer tudo de uma vez só. Porque. Ela é um pouco complexa. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho. X ao quadrado é igual a Y ao quadrado. Que é a primeira equação. Na segunda equação. Então. X ao quadrado mais Y ao quadrado mais 1 é igual a 2 que multiplica X mais Y. Observe, pessoal. Que ele diz o seguinte. Encontre o conjunto das soluções reais do sistema a seguir. Então, vamos lá. Ó. Observe aqui. As duas equações. Tanto a de cima quanto a de baixo. Certo? Como a primeira equação quanto a segunda. Estão todas elevadas ao expoente do I. Então, eu já falei para vocês que a gente só pega essas equações para resolverem assim. Certo? Em casos extremos. Aqui não tem para onde a gente correr. Vai ser ela e ela mesmo. Então, vamos lá. Começando pela equação de cima. E se a gente olhar de cima, está melhor. Porque essa aqui, ó. Vai ser um deus agudo aí só para a gente organizar ela. Então, observe que. Pegando a equação de cima, ela fica desse X ao quadrado é igual a Y ao quadrado. Então, observe que. Quando eu tenho no primeiro membro a importância elevada ao quadrado. Isso quer dizer que ela passa para o segundo membro como se fosse uma raiz. Eu tenho que extrair a raiz quadrada do segundo membro. Então, pessoal. Aqui vai ficar X é igual. Esse expoente 2, ele passa para o segundo membro como se fosse uma raiz. Certo? A gente já aprendeu, pessoal. Que nas propriedades dos radicais, tem uma propriedade que ela tem o seguinte. Toda vez que o expoente do radicando for igual ao índice do radical, a gente pode cortar. Então, isso quer dizer que X é igual. Eu posso cortar esse 2 com o radical. Só vai sobrar Y. Então, ele está dizendo que X é igual a Y. Agora, vamos para cá. Ver o que é que vai dar aqui. Ó. Deixa eu copiar ela aqui. Então, na segunda equação, eu tenho X ao quadrado mais Y ao quadrado mais 1 é igual a menos 2 que multiplica X mais Y. Se ele está dizendo que X é igual a Y, então, onde tiver X, a gente vai substituir por Y, porque a gente não pode trabalhar com duas hipóteses na mesma equação. Então, aqui tem o X ao quadrado. Então, eu vou substituir o X por Y. Então, aqui vai dar Y ao quadrado mais Y ao quadrado mais 1 é igual a menos 2 que multiplica. Ora, ali também mais X. Onde tiver X, a gente vai capturando Y. Y mais Y. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu posso somar 1 Y ao quadrado mais 1 Y ao quadrado. Cuidado para não somar com esse 1, porque esse 1 não tem nada a ver. Ó, Y ao quadrado mais 1 Y ao quadrado. Eu vou ter aqui 2 Y elevado ao quadrado. Mais 1 aqui eu vou repetir. Certo? E aqui eu vou fazer assim, ó. menos 2 que eu multiplico. 1 mais 1, 2Y. Né? Então, entendeu, pessoal? 1 Y ao quadrado mais 1 Y ao quadrado. 2Y ao quadrado. Esse 1 você repete. Aqui eu somo os Y que estão dentro do parênteses. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2Y. Continuando aqui, vai ficar 2Y ao quadrado mais 1 é igual. Aqui a gente vai multiplicar que vai ficar agora menos 4Y. Então, menos 2 vezes 2Y, menos 4Y. Organizando aqui a equação, vai ficar 2Y ao quadrado. Passando 4Y para cá, vai ficar mais 4Y. mais 1 é igual a 0. Vamos transformar uma equação no segundo grau, né, pessoal? Então, nós temos aqui, ó. 2Y ao quadrado. Está aqui. 4Y que está no segundo membro negativo, vem para cá, positivo. E o 1 está no primeiro membro positivo e continua. Botamos todos os termos no primeiro membro e igualamos a 0. Então, vamos lá. Coeficiente de A é o 2. Coeficiente de B, 4. E quem vai ser o coeficiente de C? 1 positivo. Separados os coeficientes, vamos colocar aqui a fórmula do delta. é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Delta é igual. Ó, 4 está positivo aqui. Então, vamos colocar 4Y ao quadrado, substituindo B por 4. Então, quem é B? 4. Menos 4, vezes A. Quem é A? 2. E quem é C? 1. Isso quer dizer que aqui vai me dar 4 ao quadrado é 16. Só tem esse negativo, você repete. 4, vezes 2, 8. 8 vezes 1 é 8. Certo? Isso quer dizer o seguinte. Quem vai ser o meu valor do delta? 16 menos 8 é igual a 8. Então, o valor do delta é 8. Então, para não fazer igual ao outro, a gente já sabe que aqui a gente está trabalhando com a letra I. Então, vai ficar I é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Por 2 vezes A. Continuando aqui, a rebaixar. I é igual a menos B. Ó, menos B, o valor de B é 4. Então, vai ficar menos 4, que é 4 positivo. Então, o final permanece na frente do número. Então, menos, substitui o B por 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que delta é 8. Dividido por 2, quem é A? O valor de A também é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Delta é igual, vai ficar menos 4, mais ou menos. Agora aqui, pessoal. Certo? Bora ver se a gente consegue entender ali. Raiz quadrada de 8. Observe o seguinte, se eu fatorar 8, eu vou encontrar o seguinte, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ó, 8, certo? Quando eu escrevo a raiz quadrada de 8, é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado ao quadrado, vezes 2, certo? Então, 2 elevado ao quadrado. Aí, você pode perguntar da seguinte forma, por que eu não escrevi 2 elevado ao 1? Porque aqui, pessoal, é a raiz quadrada. Então, esse expoente, ele não pode ser maior do que esse índice. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que... Essa raiz quadrada de 8, aqui eu posso fazer o seguinte, esse 2 que está elevado ao quadrado, ele sai e permanece o 2 lá dentro. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. 2 raiz de 2. Então, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2, certo? O 8 fatorado, certo? Então, vai dar isso aqui. Dividido, embaixo eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Então, vamos lá. Y1 é igual a menos 4, mais 2 raiz de 2, tudo isso dividido por 4. Quem vai ser o meu Y1? O meu Y1 vai ser... Bora lá. Tudo isso aqui, eu posso simplificar por 2. Mas, quando eu falo tudo isso aqui, não é esse 2 que está dentro da raiz. Isso aqui permanece. Então, vai ficar, ó. Pego esse 4 dividido por 2, que vai dar 2, mais 2 dividido por 2, vai dar 1. Então, aqui vai ficar só raiz de 2. E 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Então, vai ficar dessa forma aqui, o meu Y1. Quem vai ser o meu Y2? Vai ser... Ó, vai ser a mesma coisa, só com o sinal trocado. Menos 2. Em vez de ser mais raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, nem precisa estar fazendo conta, porque vai ficar essa mesma coisa aqui, dividido por 2. Então, vai ser trocar só o sinal aqui, positivo para negativo, certo? Então, observe o seguinte. Como ele diz que o valor de X é igual ao valor de Y, então, a gente pode concluir o quê aqui? Poxa! Se o valor de X é igual ao valor de Y, então, pessoal, as respostas são iguais, certo? Então, ó, menos 2, certo? Menos raiz de 2 sobre 2, certo? Isso aqui. Aí, eu torno a fazer aqui, certo? Menos 2, menos raiz de 2 sobre 2, certo? Que é o primeiro par ordenado. E o outro par ordenado é quem? Menos 2, mais raiz de 2 sobre 2, certo? E menos 2, mais raiz de 2 sobre 2, certo? Então, esse aqui é o meu conjunto de solução. Todas as respostas são iguais. Por que são iguais? Porque ele está dizendo que o valor de X é igual ao valor de Y, certo? É um pouco enorme, certo, pessoal? É uma questão bastante grande aí, como vocês podem perceber. Bastante complexa. Mas, pode pegar o passo a passo aí que vocês vão entender. Então, por hoje é só, certo, pessoal? Com um final de semana para todos e até a próxima, certo? Falou! Com um final de semana para todos e até a próxima.